Mano, se liga, eu coloquei a minha taskbar aqui no meio, velho, eu aprendi a fazer essa porra, muito melhor do que o bagulho aqui no canto, eu sou da tropa do Windows 11 agora. E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? É comigo que tá, 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 tá bem, cara. Bom, mano, saiu um novo mapa no Valorant, não saiu ainda, né, ele foi lançado, mas ele não, enfim, dá pra jogar competitivo nele ainda, vai ser só no próximo patch note, lançou pro povo testar agora, tá ligado? Que é o Abyss, esse mapa aqui, e ele tem uma mecânica muito da hora, que ele é tipo largo pra caralho e dá pra cair em qualquer lugar do mapa, tipo, você pode só se tacar, é pique vertigo, tá ligado? Só que um pouco mais, um pouco mais intenso. E qual que é a fita? Tinha como você jogar ele aqui, tipo, você podia escolher, tinha um Abyss perdido aqui, que você podia colocar esse mapa em específico pra jogar. Só que os merda da Riot Games simplesmente tiraram no dia que eu fui gravar o mapa, então, assim, tem que tentar a sorte aqui e abrir uma sem classificação e conseguir cair no Abyss. Voltou os mapas antigos também, tipo, todos os mapas dá pra cair agora nesses modos que não valem nada, né, nesses modos que não são competitivos. Eu acho isso da hora porque... porque não faz muito sentido deixar a map puno num modo que não é competitivo, tá ligado? Puta, caiu o Raven. Mano, eu vou tentar duas vezes, tá ligado? Tipo, eu vou... não, eu vou tentar até eu tomar ban, eu acho que é três vezes. E daí o vídeo vira simplesmente outra coisa, tá ligado? Porque... porque sim. Vai tomar. Mano, se cair Raven de novo, é pra ser Raven, tá ligado? Não existe isso. Mano, que... cara, como assim? Que porra é? Não, não tem por que evitar, tá ligado? Se eu quitar de novo, vai cair outra Raven. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sem gravar vídeo? Não vou. Nossa, e tá sem classificação ainda. Não é disparada? Nossa, vai demorar pra cara. Vou dar a TF4 aqui, pelo amor de Deus. Ganhou mais uma chance de me mandar pra um mapa decente. Tomei outro aviso... Manoel Gomes... Bim, 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 bim... Ah, vai, tô... Vou jogar de Neon, mano. Brizzy... Brizzy me dá vontade de jogar de Neon. E a Neon tomou um puta rework, então... Vamos ver. Tá, o que que mudou na Neon, né? Vocês devem estar se perguntando pra quem não joga o jogo. Bom, basicamente pra quem tá olhando pra tela, já deu pra perceber uma diferença, né? Eu tenho um stun só no lugar de dois. E eu tenho dois slides, então eu posso fazer duas vezes aqui. Antes eu podia fazer uma só, mano. E era o contrário, né? Eu tinha dois... Eita. Mas eu tinha um slide só e dois stuns. Caralho. Tomei do medo. E, tipo, eu tenho mais umas paradas muito sinistras. Tipo assim, eu posso atirar... Não correndo. Eu posso atirar, tipo, no meio do glide... Do glide, não. Do slide. Eu posso atirar no meio do slide que não tem mais, tipo, desvio de tiro, tá ligado? Então, tipo assim, eu literalmente atiro andando. Isso, tipo, roubado de um jeito muito sinistro. Pô, não é acertar o tiro só. Tipo, ó. Não sei se dá pra perceber, mas eu tô atirando e não tá... Tipo, é como se eu tivesse parado, tá ligado? Tá retinho, mano. Olha isso, cara. Tipo, é... Isso é muito roubado. Não tem nada aqui. Eu vou pegar meu... Meia ult aqui já que eu vou meter o louco. Aqui é tudo meu. Tô vazando. Quase me fudi, porque ele tinha pego uma arma muito grande ali, mano. Mas tudo bem, meu time cobreu. Vou tentar meter o louco nesse meio aqui, mano. Se começarem stunando o Dedê é porque hoje, tipo, vai pra eu chutar meu PC na porrada. Eu nunca fiz isso na minha vida. Se eu fizer e tomar stun aqui, ninguém stun aqui. Ninguém stun aqui. No máximo, eu tenho um Loup mirando. Ai, 120, caralho. Fiz igualzinha essa Neon aí, mano. Acho que nós somos gêmeos. Nossa. O cara também aí perdeu a cabeça também, né? Ô, Fábio, caralho. Será que se eu rushar o Tado aqui da bosta? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Ô, perde o X1, hein? Perde o X1, hein? Ah, eu ia plantar na faca. D, 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 d. Ué, ela me droppou a Xerife mesmo? Eu falei... Eu falei... Não sei. Agora é minha. Nossa, mano. Passei a mão grandão. Hoje não! Ai, caralho. Se eu mato ele ia ficar bonito na foto, mano. Nossa. O Luizu matou três à toa, tá ligado? Os três únicos que ele matou na partida. Pega o melhor ângulo deles. Tem que sair bem na foto, porra. Cala a boca, né? Por favor. Mano, meu objetivo aqui é causar o caos, tá ligado? Falta três orbs na minha ult. Já vou vir gigantesco nesse B aqui, mano. Eu vou pegar o orbe, vou matar dois e voltar ainda. Esse round. Eu acabei de... Eu vim do futuro, tá ligado? Eu já sei o que vai acontecer. Vou ficar sossegado, porque aqui é tudo nosso. Estunei a Jett? Escreve, escreve o que eu tô falando. Essa queixa cai e fodeu. 101. Eu vim do futuro, caralho. Eu vim do futuro, porra. Eu não tô falando o bagulho. Eu falei, porra. Nada a ver esse vídeo. WTF, mano. Eu só queria gravar um novo mapa, viado. O que aconteceu? Ou não, é muito legal. Nada a ver, viado. Cara. Assim, eu não aguento mais dar fila de verdade. Eu tô aqui há, tipo, uns... Sei lá, mano. Eu já dei fila em uns 12 frenéticos, mais ou menos. Assim, o que eu dei... Teve uns frenéticos até que eu joguei, tá ligado? Caralho, sei lá. Tiraram essa merda da rotação. Não é possível. Não cai a bispo. Por nada nesse mundo, mano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar o novo ISO, mano. Foda-se. Esse é o vídeo. Eu testei a nova neon no começo. E agora eu vou testar o novo ISO. Foda-se. Esse é o vídeo de hoje. Caralho, mano. Não é possível. Não é possível. Porque não vai cair o mapa, mano. Não é possível, cara. Mapa novo. Mapa novo era pra tá caindo pra todo mundo, viado. E eu tô na Raven ainda. Que é mapa que tá na rotação. E também vai ser um mapa antigo. Pra, tipo, dar aquele negócio, ó, diferente. Não sei o quê. Caralho, mano. Minha vida é uma merda. Tô puto. Tô puto. Bom, o que mudou no ISO, né? Agora ele tem um shield só. Só que a grande coisa dele, né? A grande mudança dele é que agora o shield, ele vem direto. Se eu ativar o shield, eu vou vim com o shield. Eu não vou ficar, tipo, focado. E daí eu tenho que matar alguém pra pegar o shield, tá? Tem um cara aqui que eu ouvi. Ele foi embora. Não tem sentinela. Pegue alguém de escoesta. Eu ativei o shield já. Só que eu matei ele e peguei o shieldzinho a mais. Nossa, minha mão ficou toda suada, velho. Caralho, que desânimo do caralho. Do nada ela fica suada. Tipo, do nada, mano. E ela fica, tipo, muito. Com muita frequência, velho. É nojento, é nojento. Odeio FPS. Vou deixar uma guardinha aqui, foda-se. Pra me redimir. Nossa, esse skin que guardinha é uma bosta, velho. Que que eu tô usando isso, caralho? Olha o chaveiro aqui, mano. Caralho, tanto chaveiro melhor pra eu colocar. Eu botei essa merda, cara. Mano, eu sou uma bosta. Vai se fuder, cara. Nossa, eu me fudei da hora. Nossa senhora, mano. Olha as coisas que eu tô fazendo. Killjoy é gigantesca. Killjoy... Não vai também. Acaba logo isso, pelo amor de Deus. Acaba logo isso, cara. Se eu pegar um café, eu vou morrer. O quê? Não é possível. Não é possível. Mano, será que eu... Tipo, se o Fênix ultar, eu puxo a ult dele pro x1? É uma coisa... É uma coisa se pensar. Vem comigo, pai. Ele veio devagarinho, fio. Tadinho, cara. Ele veio só... Só no sigilo. Eu podia ter escolhido uma faquinha melhor, né? Mas eu não sabia que eu ia usar o ISO logo de início. Eu só queria jogar. Só queria jogar a porra do abismo, mano. Eu ia jogar de reina, tá ligado? Eu nem pensei em pegar uma... Escolher as skins. Perdão aí pela... Pela má qualidade de conteúdo. Nossa. Peguei um. Não existe, Fuga! Não! O quê? O primeiro... Como? A primeira facada não pegou. What the fuck? Como assim, mano? Porra, que mentira, cara. Nossa, mas eu fui de pau duro no cara pra matar, mano. Que mentira, porra. Tava encostado no cara. Como é que a faca não pegou, gente? Cara, eu vou jogar de ultilol, mano. Eu nunca joguei com essa merda, eu acho. Tipo, eu sempre puxo pra zoar assim. Nunca mato ninguém, mano. Eu tento jogar na moral. Se atira, a mira vai pra cima, tá ligado? Olha isso. O bagulho nada a ver. Tá, aqui não dá pra brincar, mano. Ou dá. Ele tá de ultilol também, caralho. Ele pensou na mesma coisa que eu. Ele tá sem bala. Ele gastou tudo, gente. Falta a cara aí, alemão. Mano. Ah, era a marcha. Nossa, o barulho muito igual ao do ultilol. Pô, eu fui seco achando que ele tava sem bala. Ser porra muito foda pra jogar do ultilol. Pra ser ruim, falta muito ainda. Caralho, hein? Ah, vou perder o bagulho. Caralho! Plantar o spike. Olha só, mano. Olha só, mano. Qual é o spike? Tchau. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sergi três pontos de ult, mano. Ó, seguinte. Igual eu fiz na última partida de Neoma. Eu vou matar dois, vou plantar a spike e vou ultar no ult. Como a spike vai me parar na minha mão? Eu não sei. Mas é isso que vai acontecer. Já foi. Dois. Drop spike, drop spike. Drop spike, drop spike, drop spike, drop spike, drop spike, bro. É, acabou o total, mano. Não, não vou trollar. Isso é maldade. Ó, acabou o meu shield? Eu tenho outro, fi. Foda-se. Ah, maldito isso aí. E eu só queria jogar a porra do Abyss e não consigo. Valeu, Valorant. Valeu, Riot Games. É nóis.